Faremos coisas duras, eventualmente, mas se eu tivesse sido parcial, injusto e incoerente, o restante da equipe teria continuado a lutar por mim ou teria me rifado naquela condição? Princípios e valores não são negociáveis. Os jogadores dizem que eu sou obsessivo no tema de preparação, mas a preparação é a base de tudo. Nada substitui a preparação. Capacitação, desenvolvimento da sua capacidade de realizar. Tem que ter clara noção de que para tudo que eles queiram fazer, isso é um pilar sem qual isso não vai acontecer, por mais dom que eles tenham, que é a capacidade de se preparar para a preparação. Lembre-se que cada dia que você deixar de se preparar, de se estudar, de se dedicar à atividade que você realiza, é um dia a menos que você tem para se aproximar. da realização do seu sonho. Para tudo que você quiser realizar na sua vida, você tem que colocar esforço naquilo. Você tem que se dedicar e tal, para que você possa ter êxito naquilo que você quer fazer. Puxa, eu quero ter êxito na matéria X, eu quero conseguir isso. Ok, para isso você precisa colocar esforço. Repete, repete, repete. Disciplina. Não vamos confundir disciplina com uma rigidez de regras, não é nada disso. Disciplina simplesmente, a melhor frase que existe, disciplina é a ponte que liga os seus sonhos às suas realizações. Eu tenho um sonho. Se eu não for disciplinado na implementação das atividades que são necessárias para eu chegar lá, eu não chego lá. Disciplina é a ponte. Planejamento é o projeto. Eu tenho que planejar as ações. E a disciplina é a construção da ponte. Disciplina é essa ponte. Uma das coisas mais intensas é, ah, aqui você cobra muito, cobrança, é exigente, cobrança, o que significa cobrar? Você vai cobrar de alguém, em determinado nível de desempenho, em qualquer área, de alguém que não tem capacidade para isso? Por exemplo, a minha filha, no primeiro ano, ela estudava em outra escola, se deleva, e ela chegou em casa, no primeiro ano que ficou mais sério, estudo mais formal, com notas e tal, terceira, quarta série, enfim, não lembro. E ela chega lá com as notas, o boletim dela, a pior nota tinha sido nove. Falei, Júlia, parabéns, nove. Espetáculo. A partir de agora, a linha de corte é nove. Porra, rapaz, não é possível, a vida não é justa, e tal, e começou, porque eles acham que a minha vida não é muito justa, né? Vamos dizer que ela, não, filha, não fui eu que dei o parâmetro, foi você. Se eu permitir a você que você se acomode e não desenvolva o seu potencial, em algum momento no futuro você vai cobrar de mim. Mas por que você não cobrou de mim? Se ela demonstrou capacidade, se ela tivesse demonstrado como demonstrou, quando ela veio para a eleva que tinha mais demandas diferentes, não, vamos botar uma ajuda para ela, ajudar ela aqui. Mas não exigir, não desenvolver essa capacidade do jovem de, a reagir a isso e de suportar algum tipo de pressão, é não prepará-lo para a vida. Então dar a pressão, reconhecer, mas dar a pressão. Eu vou cobrar o meu prazer. Lembre-se disso, eu vou dizer sempre isso. Todos nós que viemos do esporte, quisemos em algum momento matar o nosso treinador. Não é ideia, nem sugestão, é apenas reflexão. Mas quem depois, quem de nós não se lembra daquela pessoa e diz, se não fosse por ele, eu não teria chegado lá. Se não fosse por ela, eu não teria alcançado aquele patamar. Até papai e mãe às vezes, né, nós falamos isso. Mas o fato é que é do papel. Porque é o líder. Não cabe fazer aquilo apenas que é conveniente no momento, mas sim aquilo que é certo. O que é certo muitas vezes não é popular, não é agradável, mas é o certo a ser feito. Liderança tem a ver com integridade. Faremos coisas duras, eventualmente, faremos coisas que podem parecer, mas se elas forem justas, corretas, íntegras. Integridade tem a ver com valores éticos e morais, nós temos que transmitir. Eu tenho algumas atitudes difíceis da minha vida. Duras. Cortar jogadores, fazer, fazer parcial. Mas se eu tivesse sido parcial, injusto, incoerente, o restante da equipe teria continuado a lidar por mim, eu teria continuado como líder da equipe por tantos anos, ou teria me rifado naquela condição. Valores, princípios, valores não são negociáveis. O líder é, fundamentalmente, guardião de valores. A vida não parecerá sempre justa. Uma das melhores lições, um dos maiores treinamentos sobre a questão, que muitas vezes eles se sentem, né, puxa, injustiçados, puxa a vida, mas não fico comigo e tal. Uma das melhores lições é uma das lições de um cara, de um Navy SEAL. E há uma lição, dentro de uma lição de Mark Craven, que foi o ex-comandante Navy SEAL, que ele fala o seguinte, que quando você está treinando o pessoal da Navy SEAL, é um processo duro demais. quando esse SEAL se alista, tinham 150 jovens, 30 concluem o curso, tão duro que ele é. Muitos desistem no meio do caminho, né, 120 praticamente. Mas há uma lição, que ele diz o seguinte, todo jovem recruta, todo jovem estudante, ele é testado, ou diariamente, ou mensalmente, se tem provas, se tem testes diversos. No caso deles, tem testes físicos, cognitivos e tal, onde eles têm metas a alcançar. Quando o militar não alcança a meta, ele é punido. Tem lá as punições. E a punição que ele mais odiava, é o que ele chamava de Sugar Dance. O que é isso? O militar, como era, ele ia fazer a prova. A prova física e tal. Ele dizia que ele tinha convicção de que ele tinha entregue o tempo correto, que a nota dele tinha sido boa. Mas o instrutor dizia, não, você não concluiu a sua prova, você não fez o teste corretamente, seu tempo não foi bom. Ele falou, não é possível, eu tenho certeza de que eu fiz. Quando o instrutor dizia, que é o superior, dizia, você não fez, acabou. Não fez. Não passou, não fez a nota. Não bateu a meta. Punição. A punição chamava Sugar Dance. O que era isso? O centro de treinamento deles fica no litoral, porque eles nadam, fazem provas, não são. Eles mergulhavam fardados no mar e voltavam rolando na areia. Quando eles chegam na calçada, eles se levantam, não se limpa, não se lava, permanece assim durante todo o dia. Aquela areia vai grudando no corpo, o sal do mar secando, e eles viram Sugar Dance, aqueles bolinhos com açúcar em cima. Aqui nós diríamos que ele virou um croquete, um empanado, mas não um Sugar Dance, mas lá era um Sugar Dance. E ele dizia que era a pior punição. Por quê? Não é pelo desconforto físico do açúcar e do sal. É porque todos os seus companheiros sabiam que naquele dia, ele era o Sugar Dance da vez. Ele havia falhado. E ele tinha convicção de que não havia falhado. E quanto mais incomodados eles ficavam com aquela punição injusta, mais os instrutores diziam que eles já haviam falhado. E aquilo se repetia. E ele ia à loucura e se repetia. Até que ele percebeu que era uma lição dos instrutores. O que os instrutores queriam provar para aqueles jovens é que a vida não pareceria ser sempre justa. Não seria sempre justa com eles, mas que eles tinham que seguir em frente, apesar das injustiças da vida. Que todos nós, em algum momento, seríamos Sugar Dance. Mas nós temos que no dia seguinte levantar e fazer de novo. Nos preparar, estudar, nos preparar e seguir em frente. É o que nós temos que fazer. Gerar resiliência significa lidar com essas situações permanentemente. Perder não é fracassar. Desde que aprendam rapidamente, usem aquilo como experiência para não errar de novo. Nós temos que aproveitar aquilo. Porque nós rotulamos muito o erro como fracasso. Errar não é fracassar. Perder, quem praticou esporte nunca perdeu. Só não perdeu quem não jogou. Só não errou quem não tentou fazer. Perder não é fracassar. Desistir é. Eu digo a vocês o seguinte. A motivação, ela tem dois pilares fundamentais. Aí depois você tem uma série de elementos para você trabalhar. Senso de pertencimento, etc. Ok. Mas dois são os pilares primários dessa história. Necessidade. Eu preciso, eu vou correr atrás. Paixão. Sem isso, não há solução. Necessidade ou paixão. Sobre esses pilares. Liderança. Disciplina. Motivação das pessoas. E preparação. Não apenas para brilhar no esporte. Mas muito além disso, para realmente terem uma condição de vida melhor. Não apenas para brilhar no esporte. 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 Mas é o mesmo é que você tem uma condição de vida melhor. O que é isso?